Guia é na Ponto K, Ponto K é Guia! Pode ficar à vontade e escolher o carro que você quer ter na sua garagem, opções é o que não faltam aqui no parque de seminovos da Kia.K Mas o mais importante, não importa o carro que você escolher, ele vai ser sim, todo revisado, com garantia, afinal você está aqui na Kia.K, qualidade, excelência em todos os sentidos Presta atenção nas boas oportunidades para você, começando com o carro da marca Simagente 2009, modelo novo, completíssimo Com apenas 19 mil quilômetros rodados, e esse carro tem garantia até 2014, de R$ 48 mil por R$ 46,900 Tem outras marcas também, presta atenção neste Corolla SEG 2009, esse é aquele modelo top de linha, está lindo, preto maravilhoso De R$ 61 mil por R$ 59 mil, se você financiar da forma que preferir, tem mais, de repente você está procurando um Honda Civic Olha que ótima opção, esse modelo LXS Flex Ano 2008, mecânico, de R$ 48 mil por R$ 45,500 Traz o seu usado, que aqui eles garantem uma ótima avaliação, aqui o seu usado vale muito mais Marechal Floriano, fechou tua esquina com a Brasília e Tiberê, telefone da .k 3023 4002 Quer fazer o meu negócio? Já sabe, vem pra cá